Olá a todos, olá Marcelo, aqui é o Willian Mestre Vintage, vou fazer um vídeo demonstrativo desse aparelho da Pioneer, magnífico, está muito bonito, é o PDM703, toda a descrição do que foi feito nesse equipamento está no vídeo do anúncio e no meu canal, tem aqui o lacre na traseira, a tinta lacre também no parafuso, número de série, tá ligado aqui o LR naquele amplificadorzinho para teste, esse equipamento lembrando, ele funciona só na tensão 110-127, ele é americano, então ele é para essa tensão apenas, esse é o cartucho dele, chamado o cartucho do Magazine, eu coloquei já 5 discos aqui, então vou mostrar essa primeira posição aqui de cima, então lembrando que essas mídias tem que ficar de voltada para cima, então a label fica voltada para baixo, esse aqui é do Mamona, mídia 1, mídia 2 aqui é Choco Buarque, deixa eu sentar, está meio sujo aqui, eu estou preparando a caixa e suja tudo aqui, está bem riscadinha essa mídia, mas tudo bem, mídia 3, mídia 3 é, essa 3 é uma cópia, tá, CDR, da Zizi, mídia 4, Padre Marcelo, mídia, mídia 5, esqueci a mídia 5, tem coisa aqui, mídia 6, mídia 6, outra cópia, esse aqui é o conteúdo do Mercado do YouTube, e vamos lá, bom, só de colocar aqui o Magazine, lembrando que sempre a parte prateada, a parte da label, né, fica voltada para baixo, é inverso dos outros equipamentos, então aqui, ele já vai para o esquerdo, já puxou o Magazine 1, e deixou no Standby, Standby, vou dar um Play, um disco 1, esperar ele puxar, carregar, já está tocando aqui, canal esquerdo, canal direito, passa a próxima música, próxima, lembrando que esse CD está bem riscadinho do Chico Buarque, tá, olha como está bagunçado esse disco, disco 1, vamos lá para o disco 2, ele devolve lá e puxa o disco 2 agora, já puxou, ele vai fazer a leitura, lá na unidade ótica, Chico Buarque, passa a próxima música, lembrando que esse CD está bem riscadinho do Chico Buarque, tá, olha como está bagunçado esse CD, é, está ruim demais esse CD, vamos para o disco 3, então, o 3 era do, de quem que era o disco 3? espera que ele está mudando lá para o disco 3, ele desistiu do disco 2, que é o do Chico Buarque, eu estava desconfiando dessa medida, disco 3, vamos ver aqui, qual que é o disco 3, a disco 3 é a cópia, a Zizi Posse, que é a cópia, você vê que um CD de cópia está lendo melhor do que o Chico Buarque, que está estragado a disco, mas não tem problema, vamos para o disco, passa a próxima música, música 2, música 3, música 4, disco 4, 4 era Mamonas? não, não era Mamonas, Padre Marcelo, acho que é, Padre Marcelo começa bem baixinho, é, Espírito Santo de Deus, Aperte segura e ele vai adiantando, se dá um toque ele vai para a próxima, disco 5 não tem, ele vai tentar, o show diz que o 5 não tem nada, eu não coloquei né, eu esqueci que era 6 CDs e pus só 5, ele eliminou o 5, foi direto para o 6, o 6 é conteúdo do YouTube, que é cópia também, ali, outro CD de cópia, tocando normal, o que é interessante nesse aparelho é que tem o DSP, tá vendo ó, você pode mudar aqui ó, esses aparelhos tá, o ideal deles é tocar sempre em mídia original de qualidade, porque existe mídia trançada que não tem qualidade tá, essa do Chico Buarque por exemplo, é de uma de revista, veio em uma revista da Polygram ó, só que ela tá muito judiada, ela riscou num aparelho, tá vendo se riscou no meio, ela, um aparelho de teste ó, tem um buraco aqui também, deixa eu ver, olha lá, tá cheio de buraco, tá vendo, aí ela tá rejeitando, ela, nos testes que eu tava fazendo de manutenção dos aparelhos, ele, o aparelho danificou e riscou a mídia, acabou de estragar ela né, não tem problema, tá aqui, tem uns cartuchinhos, tá bem direitinho, tá, tá só com as marcas da minha mão, vou tirar as mídias, desligar, essas mídias de trabalho, eu não digo de expor elas a risco assim, não tem problema, tudo pra trabalho mesmo, então, eu acho que vou mandar ele fora do gabinete, desconecto, e aí Vamos lá. Vamos lá. Olha, já preparei aqui uma caixa. Isso aqui é uma caixa de uvas, tá? Mas ela vem certinha o tamanho para os equipamentos. E eu preparei também o que eu chamo de colchão de ar. O plástico bolha. Então ele vai dentro de uma caixa de isopor. Mais o plástico bolha, tá? Agora eu vou preparar um cantinho para pôr o magazine, que eu não queria deixar dentro do equipamento. E isso aqui parece que é perfeito. O magazine está aqui, bem soltinho, de boa. Estou preso aqui com o isopor, estou tranquilo, vou fazer a tampa. Estou preso aqui. Estou preso aqui. Estou preso aqui. Estou preso aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.